Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vim te falar, te trazer um alerta sobre um ingrediente que contém na ração e que você nunca, nunca pode dar para o teu cão ou para o teu gato. É a primeira coisa que tu tem que olhar numa ração. É se ela não tem o ingrediente INS171. Opa! Como assim professor? Você disse nesse vídeo aqui que a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado ao comprar uma ração é se ela não tem dióxido de titânio. Como que tu vem agora num outro vídeo e diz que a primeira coisa que eu tenho que cuidar é se ela não tem o INS171. Calma que eu vou te explicar e tu já vai entender tudo. Meus amigos, o dióxido de titânio tem muitos nomes, tem muitas faces. Até me lembrou aquele ditado que o mal se reveste de inúmeras formas. Mas voltando, é isso mesmo que tu acabou de ouvir. O dióxido de titânio também leva o nome de INS171. Pronto, falei! Na maioria das rações vem escrito dióxido de titânio, como tu pode ver aqui. Essa ração foi a Bravo que a gente comprou e fez esse vídeo aqui. Olha esse vídeo porque eu vou falar um pouco sobre a Bravo e também vou falar dos malefícios do dióxido de titânio. Vai ser importante tu assistir. Só que existem algumas rações, má intencionadas ou não, que ao invés de colocarem dióxido de titânio, elas colocam simplesmente INS171. Agora vamos falar sério aqui. Quem conhece o INS171? Só se for um químico, se for um zootecnista, muito poucas pessoas sabem o que é o INS171. Poucas pessoas sabem o que é o dióxido de titânio. Imagina chegar e colocar lá na composição do produto INS171. Ninguém vai saber! E eu comprei uma ração que eu vou trazer pra ti, já tá aqui em casa, que eu fui ver o rótulo e o que que tinha escrito INS171, olha! Tu quer que eu traga essa ração aqui pro canal? Que eu te mostre que ração é essa que tem INS171? Comenta aqui, compartilha esse vídeo e deixa o teu like. Se tiver bastante compartilhamento, like e comentário, eu vou trazer pro canal pra te alertar sobre essa ração que muito pouca gente sabe que tem o corante artificial. É uma ração conhecida, famosa e que tem um grande nome fazendo propaganda dela. Será que tu suspeita que ração é? Comenta aqui pra gente ver se depois tu vai acertar. O dióxido de titânio, além de levar o nome de INS171, ele também leva um outro nome. Eu não te disse que esse dióxido de titânio tinha muitas faces? Ele leva o nome E171. Só pra te ter uma ideia, na alimentação humana, muitas empresas já estão descartando o dióxido de titânio. Dá uma olhada nessa reportagem. A Mars, que inclusive fabrica pedigree, fabrica champ, na alimentação humana já tá deixando de usar. E percebeu que até pra você que tá assistindo esse vídeo, é bom evitar o dióxido de titânio. Porque ele inflama os nossos intestinos, é um ingrediente com alto fator cancerígeno. Então também evita. E evita pro teu pet. Compartilha esse vídeo. Porque as pessoas precisam saber isso. E quem vai ganhar é quem? É o cachorro. É o gato. E deixa o teu like já. Porque eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Pra mim continuar sendo independente e poder trazer a verdade pra você. Porque se eu fosse patrocinado, com certeza não ia poder falar de nenhuma marca mal. Ou alertar você. Tá entendendo? Eu acho que agora tu não tem mais dúvida do quão mal o dióxido de titânio faz a saúde dos pets e a nossa também. Olha o primeiro vídeo que eu te indiquei, que ali vai falar muita coisa sobre o dióxido de titânio. Resumindo, o dióxido de titânio pode vir na tua ração como o próprio dióxido de titânio, como o INS171 e também como o E171. Esse nome 171, acho que não apareceu só como mera coincidência. Os entendedores entenderão. Professor, qual a outra ração que tu olhou e tem o dióxido de titânio? Olha a ração monelo aqui. Ela também é uma prêmio especial e ela também tem o dióxido de titânio. Olha esse vídeo porque eu também vou falar muita coisa sobre a monelo e muita coisa sobre o dióxido de titânio. Vai ser importante você saber. Para te deixar a par de tudo, eu comprei duas rações em embalagem pequena que eu vi que tem o dióxido de titânio, que tem corantes artificiais e eu quero te trazer para te alertar. Uma ração é muito famosa, como eu te falei, tem um nome grande em cabeção dessa marca. E outra ração também é famosa como uma linha de entrada, feita por uma das grandes empresas de rações. Mundialmente conhecida. E ela também leva corantes artificiais e usa uma sigla diferente. E eu quero te trazer essas rações. Então deixa o like, comenta se tu quer e compartilha esse vídeo para a gente poder ajudar mais pessoas a darem uma ração melhor para o seu cachorro e para o seu gato. Lembra, a nossa missão não é fácil. Nós vamos comprar, analisar, usar nos cães as rações que passarem nos requisitos básicos. Mas o nosso objetivo é dar opinião sobre todas as rações do mercado brasileiro. Aqui nós vamos comprar, trazer para ti. E juntos nós vamos conseguir dar cada vez mais uma ração melhor para o nosso cachorro. Eu tenho certeza disso. Professor, por que que tu compra as rações? Tu não pode pegar o rótulo e ler? Meus amigos, tem muita informação na internet que eles trocam, que são desatualizadas. Às vezes tu vai lá num site e diz uma coisa. Mas daí a ração mudou. Como foi o caso agora há pouco da 4i. Lembra? As vezes tu vai no site, um site diz uma especificação, outro site diz outra. Às vezes eles confundem uma mesma ração que é de frango, botam a fórmula da de legumes e aí muda. Então eu gosto das coisas certas. Comprar a ração tá na minha mão, tá escrita pra quê? Pra te passar a informação correta e não ter perigo de erro. Porque o papel, o site, aceita tudo. Compreendeu? Agora uma pergunta pra você. Tu já deu alguma ração que tenha dióxido de titânio? Que tenha corantes artificiais? Comenta. Comenta também se tu sentiu uma diferença no teu cão. Se ele começou a cair mais pelo, ter mais falha. O que que tu sentiu? E vai agora na tua ração e olha. Se não tem INS171, se não tem E171, se não tem dióxido de titânio e comenta aqui pra gente. Não esquece o teu like e te inscreve no canal. Porque tem muito vídeo importante chegando sobre ração, adestramento do cão de guarda, comportamento canino, raça de cachorro. Tudo que envolver cachorro nós vamos trazer aqui pro canal. E eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.